O que é a capoeira? Olá, tudo bem? Sou o professor André e nós vamos apresentar a capoeira. São os movimentos básicos da capoeira. A ginga, a queixada, o au. Tanto na parte da movimentação mais... desenvolvimento alto, mais forte, de alto nível, e também da parte mais educativa. Como conhecer os movimentos da ginga. Como nós vamos conhecer os movimentos da queixada, o au. Então, a capoeira serve para todas as idades, para toda a turma, para a galera do crossfit, para a galera do surf, para a galera do futebol. Então, esse treinamento é determinado para vocês aí. Tá bom? Sou o professor André e aqui nós estamos com o professor Jailson. Então, vamos lá? Vamos começar com um alongamento simples. É o mais básico, alongando o corpo. Beleza. Subiu aqui. Dá aquela pequena queda. Aí. Beleza. Foi. Legal. Abaixou, trabalhou o ombros. Abaixou. A frente. Ótimo. Vamos dar essa soltada aqui, bem limpa aqui no corpo. Ótimo. Puxou um pouquinho a perna aqui. Troca. Mais uma vez. Foi. Agora em cima. Em cima. Tudo bem? Vamos partir agora para os movimentos básicos da capoeira, que é a ginga. Bom? Os pés na lateral. Na lateral do ombro. Semi afastados. Tá bom? No movimento. Que eu colocar a perna direita para trás. Braço direito. Fica na frente. Na hora da troca. E assim sucessivamente, ó. Ó. A capoeira, ela tem muito a questão da música, né? Da movimentação através do som. E tem que ter esse... Essa assimilação, ó. Tudo bem? Beleza? Isso aí nós podemos fazer 30 segundos, 40 segundos. A ginga é o movimento fundamental da capoeira. Bom? Para nós trabalharmos a ginga, um aquecimento com a ginga. Membros inferiores. Então nós vamos gingar. Segura 10 segundos. Tá bom? Saiu com a perna direita aqui, prof. Vamos lá. Gingou. Quando eu avisar aqui, ó. Aqui, ó. Parou. Agachou. Segura 30 segundos. Nós vamos sair agora com a perna esquerda, tá? Subiu. Agachou. Beleza. Tá? Então daqui, vocês podem estar trabalhando. Olha lá. Agachou. 30 segundos. Ficou. Subiu. E agora nós podemos fazer direto agora. Sem os 30 segundos. Agachou. Foi lá. Foi. Subiu. Foi. Vamos lá, galera. Beleza. E aqui a gente dá uma soltada na ginga para dar uma volta calma, uma respirada. Muito bem. Segundo movimento. Queixada. A queixada, através da ginga, ela posiciona-se o pé direito aqui atrás, esquerdo na frente, ombros na posicionamento na direção do pé que está aqui para frente. Eu vou cruzar o pé de trás e vou elevar o da frente. E assim sucessivamente, ó. Fiz o contrário. Ó. Repara que eu vou jogando os braços, ó. E aqui, ó. Nós vamos dar uma acelerada, tá? Então, vamos lá. Ó. Foi. Ó. Vai. 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 Vamos. Vamos. Vamos, gente. Está fácil. Beleza. E aqui a gente ginga, ó. Para dar aquela... Tudo bem? Vamos passar para o outro movimento. Que é o AU. Por que nós chamamos de AU? O AU, nós fazemos o A com as mãos e o U com os pés. Esse movimento aqui, ó. Faz aí, professor. Trabalhou as mãos e os pés. Fez o AU. Então, na ginga, nós vamos trabalhar esse movimento. Gingou. Trabalhou o AU. Ora para o lado esquerdo. Ora para o lado direito. Desenvolvimento, noção de espaço. Força, lateralidade. Então, vamos lá. Saiu da ginga, ó. Gingamos. Vamos lá, ó. Parou aqui, ó. Mãos na lateral. Vou fazer o AU. Que a pessoa chama da estrela, né. Aqui, agora eu vou com a esquerda, ó. Parou. Aqui. Direita. Isso. Parou. Foi. Foi. Esquerda. Esquerda. Atenção. Foi. Agora passou. Direita. Aqui. Foi. Quanto mais forte nós passamos também, trabalha nosso condicionamento. Foi. Foi. Mais uma. E aí. Trabalhamos-se. Rajinha. Tudo bem, galera? Esses foram os movimentos básicos. Porém, com um pouquinho mais do aquecimento, né. Um trabalho mais ritmado. Para deixar todo mundo bem fisicamente. Valeu? Então, galera. Berimbau. Tal instrumento de origem brasileira. Temos a cabaça. O arame. E um pedaço de pau. Que aí tem um material muito mais específico, né. Temos o cachixi. Cachixi. A vareta. O abaqueta. E nós temos o dobrão. Bom. Então, a capoeira é um nosso instrumento artesanal. Tá bom? Então, tem vários. É um. Ele imite um único som. Bom. Que aí os especialistas vão falando com mais propriedade. E nós temos o pandeiro. Que também faz parte de Adá percursão. E com uma capoeira é música. Tá aí a nossa música para vocês também. Bom. É bem simples. A maré tá cheia, iu-iú. A maré tá cheia, i-a-i. A maré tá cheia, iu-iú. A maré tá cheia, i-a-i. A maré tá cheia, iu-iú. A maré tá cheia, i-a-i. 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 E aqui o berimbó ele vai ditando o ritmo, tá? A maré tá cheia, iô iô A maré tá cheia, iá iá A maré tá cheia, iô iô A maré tá cheia, iá iá A maré subiu, a maré desceu A maré subiu, a maré desceu Foi maré de maré, paíra de maré A maré 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 de maré Espero que vocês tenham gostado, é isso aí galera, pratiquem!